Olá amigos, mais uma lição aqui na Escola da Vida, da Sabedoria e do Sucesso. Hoje vamos examinar o prazer do agora. Mas para cuidar disso e para você bem entender o prazer do agora, do que você está fazendo agora, vamos recordar. Olha lá, vocês se recordam da sinuca que os filósofos nos colocaram? Platão, Sartre, Epicuro, etc. Se recordam? Qual foi a sinuca? A felicidade é ter ou ser o que desejamos. O desejo é a falta. A falta gera sofrimento. Logo, sofrimento não combina com felicidade. Portanto, não seríamos felizes. Você também se recorda do pêndulo de Schopenhauer. Lembra que eu te falei do pêndulo de Schopenhauer? Para ele, a vida é um pêndulo que vai da direita para a esquerda e da tristeza ao tédio. Enquanto você não tem aquilo que você quer, você fica triste. Depois que você tem, você se entedia. Você tem enfado, tem enfado, tem frustração. Eis aqui o seguinte. Nenhuma coisa nem outra. Nós não podemos concordar com Platão, com Sócrates, nós não podemos concordar com Sartre, nós não podemos concordar com eles. Nem podemos concordar com Schopenhauer. Não podemos. Porque, olha o que eles esqueceram. Eles esqueceram o prazer do agora. A alegria deste instante, deste momento. Tudo que eu consigo, nesse instante que eu consigo, eu tenho prazer. Eu tenho alegria. Quando eu quero um trabalho, conseguir o trabalho, nesse instante eu tenho alegria. Eu tenho prazer. Portanto, este momento fantástico do ser feliz agora, ser feliz com o que eu tenho, não ficar só com esperança, esperança, esperança. Eu já consegui. E se eu conseguir, não é que agora vem o tédio. Não. Agora vem a decepção. Não. Agora vem a curtição deste momento, daquilo que eu consegui. Você sonha tanto com um cargo público, de repente consegue o cargo público. Sinta o prazer do agora. Ou seja, curta isso que você conseguiu. É isso que eles, os velhos filósofos, não consideravam. Avante, companheiro. Estamos aqui todos os dias com uma lição pra você. Inscreva-se aqui no YouTube e receba a notícia das nossas novas lições. Avante.